A cabeça de cogumelo é um dos itens mais raros do Rubble Club E eu vou te ensinar a pegar ela totalmente de forma rápida, beleza? Pra deixar sua conta mais rara o possível, beleza? Tudo que eu peço é o seu like Vamos bater 100 likes, me ajuda aí, tá ligado? Vamos bater 100 likes nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito, vai! Mano, tem muito vídeo top aqui pra vocês, beleza? Aí se você puder, clica nos três tracinhos, vai em configurações E usa o nosso código aqui, ó, no apoio aos criadores, tá bom, véi? Bota o lookzinho aí pra dar aquela força, beleza? Aquela moral E é nóis, tá bom? Cara, é o seguinte, véi Primeiramente, lookzinho, como que eu faço pra pegar na cabeça... Ô, digo, digo Como que eu faço pra pegar a cabeça de cogumelo sem enrolação? Clica nos três tracinhos, configurações Primeiramente, você vai ter que logar a sua conta Lightfox Assim, como eu já loguei a minha, não tem como mostrar Mas é só você vir aqui e apertar e fazer o seu login, tá bom, véi? Mano, isso daqui é a coisa mais rápida de todas, beleza? Lookzinho, já fiz o meu login O que eu faço agora? Família, é o seguinte, mano Agora você vai entrar no link que eu vou deixar aqui nos comentários Vai agora nos comentários Lookzinho, já loguei a minha conta da Lightfox O que eu faço agora? Família, agora você vai entrar nesse linkzinho aqui nos comentários, beleza? Clica no link dos comentários que você vai vir diretamente para cá, tá bom, mano? Esse daqui é o próximo passo, fechou? Mano, lookzinho, o que eu faço? Cara, é o seguinte Eu vou deixar a página em português pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Como vocês podem ver, mano Isso daqui é a visão geral, beleza? Aqui embaixo de visão geral tá escrito check-in Você vai em check-in, tá bom? Vem no check-in Primeiro você vai conectar o seu Discord Cara, vai fazendo esse vídeo passo a passo, sem pressa, tá bom? Conecta o seu Discord Lookzinho, já conectei meu Discord E agora? Agora você vai ter que entrar no Discord deles, tá bom? Clica ali E conecta no Discord deles Cada coisinha que você vai fazendo, você vai ganhando moedas, tá bom? Lookzinho, já conectei meu Discord Já entrei no Discord deles E agora? Você vai vir aqui e resgata teu ticket, entendeu, véi? Pega aquele ticketzinho pra você ficar, ó Na paz, tá bom? E agora, mano Se você observar, embaixo de check-in Tem um botão chamado missões Que basicamente você faz missões, entendeu, véi? Conecta o jogo na Steam Segue eles no YouTube Segue no Instagram Segue no Tico Teco Faz as missõezinhas aqui E assim que você termina uma missão Você ganha moedas, tá vendo? Que tem várias moedinhas pra você ganhar Pega a visão, tropa Se você for um pouquinho Aqui, ó Aqui no meu dedo Vitrine, tá bom? Assim que você terminar de fazer as missões Vai em vitrine Fechou E tá aqui a cabeça do cogumelo Como vocês podem ver Eu já comprei Vou dar um zoom aqui pra vocês darem uma olhada Ó Eu já comprei, tá vendo? Item comprado, tá bom? Mas aqui, véi Tem vários outros itens Que você pode estar comprando Com as moedas, tá bom? Eu vou comprar tudo daqui a pouquinho Assim que eu terminar o vídeo Vou terminar de fazer as missõezinhas Pra gente terminar de comprar tudo E zerar essa loja Rapaziada, mas pega a visão Os itens aqui da loja Eles vão ser totalmente atualizados, tá bom? Então, tipo assim Daqui a um tempo A cabeça de cogumelo Já era, beleza? Então, quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Então, meu amigo Aproveita Deixa a sua conta Mano, deixa a sua conta Extremamente rara Pra que no ano que vem Você fale pra todo mundo Irmão Eu tenho a conta Mais rara do Roboclub Beleza? Mas então é basicamente isso Mano, eu espero realmente Que vocês tenham gostado Lembrando Usa nosso código lá na loja A metinha pra esse vídeo É de 100 likes Se você for novo Já se inscreve aqui no canal Tá bom? Lives e vídeos Direto Direto tem live e vídeo Fechou? Então é isso Eu amo vocês demais Fiquem com Deus Um forte abraço É o Luquezinho, né? Viga